Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Leia apresentam RIG – O Segredo dos Dinamarqueses para uma Vida Feliz em Qualquer Lugar de Mike Vickin Narrado por Gabriel Rosa Introdução Roga? Ryug? Hig? Não importa como você pronuncie a palavra dinamarquesa Hig, parafraseando dos maiores filósofos do nosso tempo, Ursinho Pu, quando pedirem a você que expresse uma emoção em palavras, não diga nada. Apenas sinta. No entanto, aprender a pronunciar Hig é a parte fácil do processo. Explicar exatamente o que essa palavra significa, essa sim é a parte difícil. O Hig já ganhou várias definições, desde a arte de criar intimidade, aconchego para a alma e a ausência de aborrecimentos, até aproveitar tudo o que acalma, intimidade aconchegante e, a minha preferida, chocolate quente à luz de velas. O Hig está mais ligado a uma atmosfera e uma experiência do que a coisas, por assim dizer. É estar com aqueles que amamos. É uma sensação de estar em casa. Um sentimento de segurança, de proteção contra o mundo e de poder baixar a guarda. Pode significar uma conversa interminável sobre as pequenas ou grandes coisas da vida, ou a sensação de estar confortável na presença silenciosa de outra pessoa, ou simplesmente apreciar sozinho uma xícara de chá. Uma vez, pouco antes do Natal, eu estava passando o fim de semana com alguns amigos num antigo chalé. Era inverno e o dia tinha se iluminado com a camada de neve que cobriu a paisagem. O sol havia se posto por volta das quatro da tarde e nós só voltaríamos a ver a luz do dia dali a dezessete horas. Então entramos para acender a lareira. Estávamos todos cansados depois de uma caminhada e também sonolentos e nos sentamos num semicírculo em frente à lareira da cabana, usando enormes suéteres e meias de lã. Os únicos sons que se ouviam era o do ensopado fervendo no fogão, o das fagulhas da lareira e dos goles de quentão que tomávamos. Então um dos meus amigos quebrou o silêncio. Acho que nada poderia ser mais rig do que isto aqui, disse ele retoricamente. Poderia sim, replicou uma das moças pouco depois, se caísse uma tempestade lá fora. Todos nós concordamos. Para a felicidade? Tenho o melhor emprego do mundo. Estudo o que faz as pessoas felizes. No Instituto de Pesquisa sobre Felicidade, uma organização independente voltada para o bem-estar, a felicidade e a qualidade de vida, investigamos as causas e os efeitos da felicidade humana e trabalhamos para melhorar a qualidade de vida de cidadãos do mundo todo. Nossa sede fica na Dinamarca e, sim, acendemos velas no escritório de segunda a sexta. E, sim, nosso escritório foi escolhido em parte por causa do fator Higg. O Instituto foi fundado e tem sede na Dinamarca porque o país aparece com frequência nas listas de nações mais felizes do mundo. A Dinamarca não é, de forma alguma, uma utopia perfeita. E o país enfrenta desafios e problemas como qualquer outro. Mas eu acredito que a Dinamarca pode ser uma fonte de inspiração mundial quando se fala em melhorar a qualidade de vida das pessoas. A posição da Dinamarca como um dos países mais felizes do mundo tem atraído muito interesse da mídia. Toda semana recebo perguntas do tipo Por que os dinamarqueses são tão felizes? E o que podemos aprender com os dinamarqueses a respeito da felicidade? De jornalistas de New York Times, da BBC, do Guardian, do China Daily e do Washington Post, entre outros. Além disso, delegações de prefeitos, pesquisadores e legisladores de todos os cantos do mundo visitam frequentemente o Instituto em busca de, bem, felicidade. Ou pelo menos em busca dos motivos dos altos níveis de felicidade, bem-estar e qualidade de vida que as pessoas desfrutam na Dinamarca. Para muitos, esse é um verdadeiro mistério, uma vez que, além do clima terrível, os dinamarqueses pagam as taxas de impostos mais altas do mundo. O interessante é que existe amplo apoio por parte da população ao estado de bem-estar social. O apoio vem de compreensão de que esse modelo de organização transforma nossa riqueza coletiva em bem-estar. Nós não estamos apenas pagando impostos, estamos investindo em nossa sociedade, estamos comprando qualidade de vida. A chave para compreender os altos níveis de bem-estar na Dinamarca é a capacidade desse modelo de reduzir o risco, a incerteza e a ansiedade entre os cidadãos e de evitar a infelicidade extrema. No entanto, recentemente, também percebi que poderia haver um ingrediente desconsiderado na receita dinamarquesa de felicidade, o RIG. A palavra RIG se origina de uma palavra norueguesa que significa bem-estar. Por quase 500 anos, a Dinamarca e a Noruega foram um só reino, até que a Dinamarca perdeu o domínio sobre a Noruega em 1814. A palavra RIG apareceu escrita pela primeira vez em dinamarquês no início dos anos 1800. E o elo entre RIG e bem-estar ou felicidade pode ser muito mais do que uma coincidência. Os dinamarqueses são o povo mais feliz da Europa, segundo o Inquérito Social Europeu, o relatório sobre os padrões de comportamento nos países europeus. E são também aqueles que se encontram com mais frequência com a família e os amigos e se sentem mais calmos e tranquilos. Jornalistas percorrem a Dinamarca em busca do RIG. No Reino Unido, uma faculdade agora ensina o RIG dinamarquês. E ao redor do mundo, padarias, lojas e cafés no estilo RIG estão se multiplicando. Mas como se cria o RIG? De que forma o RIG e a felicidade estão ligados? E o que é RIG, exatamente? Essas são algumas das perguntas que este livro procura responder. Capítulo 1 Luz RIG instantâneo Velas Em qualquer receita de RIG, um ingrediente que não pode faltar são as velas. Quando perguntam aos dinamarqueses o que eles mais associam ao RIG, uma porcentagem incrível, 85%, menciona velas. A palavra para desmancha prazeres em dinamarquês é Lises Looker, que significa literalmente aquele que apaga as velas. E isso não é coincidência. Não existe jeito mais rápido de criar RIG do que acendendo velas, ou como elas são chamadas em dinamarquês, levandlies, luzes vivas. O embaixador americano na Dinamarca, Ruf Skifford, falou sobre o caso de amor dos dinamarqueses com as velas. Elas não estão só na sala de estar. Estão por toda parte. Nas salas de aula, nas salas de reunião. Como americanos, sempre penso. Que perigo! Como é possível ter uma vela acesa numa sala de aula? Mas é uma espécie de felicidade emocional, de aconchego emocional. O embaixador americano captou a mensagem. Segundo a Associação Europeia de Velas, a Dinamarca consome mais velas por pessoa do que qualquer outro país da Europa. Cada dinamarquês acende cerca de 6 quilos de velas por ano. E para contextualizar, cada dinamarquês consome cerca de 3 quilos de bacon por ano. Sim, o consumo de bacon per capita é uma medida padrão na Dinamarca. O consumo de velas é um recorde europeu. De fato, a Dinamarca usa quase duas vezes mais velas do que a vice-campeã Áustria, com 3,16 quilos por ano. Mas as perfumadas não são as mais cotadas. A Asp Homblert, fabricante mais antiga de velas da Dinamarca, nem mesmo tem as perfumadas em seu catálogo. As velas perfumadas são consideradas artificiais. E os dinamarqueses preferem produtos naturais e orgânicos. Os dinamarqueses estão entre os europeus que mais consomem produtos orgânicos. Mais da metade dos dinamarqueses acende velas quase todo dia durante o outono e o inverno. E só 4% dizem que nunca as acendem, segundo uma pesquisa feita por um dos jornais mais importantes do país. Durante o inverno, o consumo de velas triplica. E essa também é a época de acender a vela especial que só é utilizada nos dias anteriores ao Natal, a Calenda Lays, a vela do advento. Essa vela é marcada com 24 linhas, uma para cada dia de dezembro antes do Natal, o que faz dela o cronômetro de contagem regressiva mais lento do mundo. Outra ocasião especial para acender velas é o dia 4 de maio, também conhecido como Lisfest, ou Festa da Luz. Nesse dia, em 1945, a BBC anunciou que as forças alemãs que ocupavam a Dinamarca desde 1940 tinham se rendido. Como muitos países durante a Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca estava sujeita a pagões para impedir que as aeronaves inimigas se guiassem pelas luzes da cidade. Até hoje, os dinamarqueses celebram a volta da luz naquela noite, colocando velas acesas em suas janelas. Por mais Higle que elas sejam, existe uma séria desvantagem nessa paixão por velas, a fuligem. Estudos mostram que, ao acender uma única vela, enchemos o ar de mais micropartículas do que o tráfego numa rua movimentada. Um estudo feito pelo Instituto Dinamarquês de Pesquisa em Construções mostrou que as velas lançam mais partículas dentro de casa do que fumar ou cozinhar. Apesar de a Dinamarca ser um país cheio de regulamentações, ainda não existem alertas nos rótulos ou nas caixas de velas. Ai de quem tentar mudar a rotina dos fanáticos por Hig. Existe hoje uma coincidência crescente entre os dinamarqueses sobre a importância de arejar um cômodo depois de se acender em velas. Entretanto, apesar das consequências para a saúde, os dinamarqueses continuam consumindo velas em quantidades obscenas. Com que frequência os dinamarqueses acendem velas? 28% todo dia. 23% de 4 a 6 vezes por semana. 23% de 1 a 3 vezes por semana. 8% menos de 1 a 3 vezes por semana. 4% nunca. E 14% não sabem. Quantas velas são acesas de cada vez? 5% uma. 16% duas. 13% três. 16% quatro. 8% cinco. 31% mais. E 11% não sabem. Luminárias. A iluminação não se restringe a velas. Os dinamarqueses são obcecados por iluminação de uma forma geral. Uma vez passei duas horas andando por Roma com a minha então namorada à procura de um restaurante com iluminação Higley. Os dinamarqueses escolhem luminárias com muito cuidado e as posicionam estrategicamente para criar bálsamos de luz. Trata-se de uma arte, uma ciência e uma indústria. Algumas das luminárias mais lindas do mundo vêm da era dourada do design dinamarquês. Por exemplo, as luminárias de Paul Hennigsen, Arne Jacobsen e Werner Penton. Se você visitar uma estudante sem grana, é capaz de ainda assim encontrar uma luminária de Werner Penton de mil euros no cantinho de seu apartamento de 32 metros quadrados. A regra de ouro é, quanto mais baixa a temperatura de cor de uma lâmpada, mais Hig ela é. Um flash de máquina fotográfica tem cerca de 5.500 Kelvin. Lâmpadas florescentes têm 5.000 Kelvin. Lâmpadas incandescentes têm 3.000 Kelvin. Enquanto o pôr do sol, a madeira e a luz de velas têm cerca de 1.800 Kelvin. Esse é o seu ponto ideal, Hig. Se você quiser ver como os vampiros reagem à luz do dia, convide um grupo de dinamarqueses para um jantar Hig e coloque-os sob uma lâmpada de luz florescente de 5.000 Kelvin. A princípio, eles irão apertar os olhos, tentando examinar o instrumento de tortura que você pôs no teto. Depois, quando o jantar começar, observe como irão se remexer desconfortáveis em suas cadeiras, se coçando compulsivamente e tentando conter os espasmos. A obsessão por iluminação vem da falta de contato com a luz natural nos meses de inverno. Durante esse período, a única coisa que a Dinamarca tem em abundância é a escuridão. Mas os verões na Dinamarca são lindos. Quando os primeiros raios de luz alcançam o país, os dinamarqueses acordam de sua hibernação e se acotovelam para encontrar lugares ao sol. Eu amo o verão dinamarquês. É minha época do ano favorita. E como se não bastasse o fato de que os invernos são escuros e frios e os verões curtos, a Dinamarca também tem 179 dias de chuva por ano. Fãs de Game of Thrones pensem na cidade de Winterfell. Por isso é que o Higg foi refinado até chegar a esse ponto. E por isso ele é visto como parte da identidade nacional e da cultura na Dinamarca. Higg é um antídoto para o inverno frio, os dias chuvosos e a escuridão reinante. Então, embora você possa ter Higg o ano inteiro, para nós, durante o inverno, ele se torna não apenas uma necessidade, mas uma estratégia de sobrevivência. Por isso é que os dinamarqueses têm a reputação de serem fanáticos por Higg e falam tanto sobre o assunto. Meu lugar favorito no meu apartamento em Copenhague é o parapeito da janela na área entre a cozinha e a sala de jantar. Ele é largo o suficiente para uma pessoa se sentar confortavelmente. E coloquei almofadas e cobertores para torná-lo um verdadeiro Higgco, verdicionário Higg, no material de apoio. O aquecedor sobre o parapeito faz dali o lugar perfeito para desfrutar de uma xícara de chá numa fria noite de inverno. Mas o que mais gosto nele é o clarão amarelado, aconchegante, que sai de cada apartamento do outro lado do pátio. É um mosaico de luz que muda constantemente, à medida que as pessoas entram e saem de casa. Em parte, eu devo essa vista a Paul Hansen. Inevitavelmente, um cômodo bem iluminado na Dinamarca tem uma luminária do arquiteto e designer que todos os dinamarqueses conhecem apenas como PH. Ele foi para as luminárias, o que Edson foi para as lâmpadas. PH era, como a maioria dos dinamarqueses é hoje, obcecado por luz. Alguns o chamam de o primeiro arquiteto de iluminação do mundo, já que ele dedicou sua carreira a explorar a importância da luz para o nosso bem-estar, com o objetivo de criar uma luminária que pudesse espalhar a luz sem sujeitar as pessoas a um reflexo direto. Paul Hansen nasceu em 1894 e não conheceu a luz elétrica quando criança, e sim o clarão suave dos lampiões a óleo. Eles foram sua fonte de inspiração. Suas criações moldam e refinam o poder da luz elétrica, mantendo, entretanto, a suavidade da luz de um lampião a óleo. Não é caro iluminar corretamente um cômodo, mas precisa haver cultura. Desde os 18 anos, quando comecei a fazer experiências com a luz, tenho buscado harmonia na iluminação. Seres humanos são como crianças. Quando ganham um brinquedo novo, eles ignoram sua cultura e assim começa a bagunça. A luz elétrica nos deu a possibilidade de chafurdar em luz. Quando à noite, dentro de um bonde, você olha para o interior das casas no nível da rua, estremece ao ver como esses lares são lúgubres. Móveis, estilo, tapetes. Nada importa numa casa tanto quanto o posicionamento da iluminação. Paul Hansen, 1894-1967. Online. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.